Olá gente, mais uma receita. Então, eu queria informar vocês que os sabões que eu vou fazer agora são sabões para venda, para vocês que estão interessados em fazer uma graninha extra, ver o Natal, independente de Natal, da necessidade da gente, o que eu faço para vender. Então, eu vou estar sempre procurando receitas, sempre buscando receitas que dêem para a gente poder estar vendendo e ter um bom lucro. Então, eu já fiz um sabão em pó, um sabão em barra com sabão em pó, só que eu fiz com sabão em pó comum. Então, eu ontem indo ao mercado, eu descobri que esta marca aqui, que não é muito conhecida, lançou esse produto, né, que é um sabão de coco, porém na cor azul, na cor azul, estou vendo? Então, eu resolvi fazer um sabão dele, para a gente ver como é que fica. E esse sabão é um sabão ótimo para a gente vender, também serve para lavar louça, tá? Você que está aí preocupado, perguntando, vai servir para lavar louça? Vai servir sim. Então, receitinha básica, as minhas receitas vocês já sabem, né? Então, aqui eu tenho 280 gramas de soda em escamas, dissolvido em 200 ml de água, tá? Aqui eu botei 200 gramas de sabão em pó de coco, mas na tonalidade azul, que vocês viram aqui, ó, coco, tá? Pouco, mas na tonalidade azul, que é um lançamento dessa marca, não estou ganhando nada, mas eu falei para vocês que o bem que eu quero para mim, eu quero para vocês. Então, eu vou dissolver em 250 de água, não vou dissolver só em 200, porque sempre a gente fica colocando um pouquinho mais para tirar aquela rapinha que ficou lá no finalzinho, né? Então, aqui, essa água aqui, eu esquentei ela, ou amornei ela, tá? Para a gente poder estar dissolvendo. Isso aqui é um ótimo sabão, que depois pode ser transformado em sabão em pó. Viram novas receitas, mas todas as receitas, minhas receitas de preferência agora serão receitas para vender. Ou, quem não quiser vender, pode fazer em pequena quantidade e usa o próprio. Só que, eu vou estar fazendo aqui, somente com 2 litros, porque eu já expliquei a vocês que eu estou com pouco óleo. A partir do momento que eu ganhar mais óleo, eu estaria fazendo em grande quantidade para você que vende como eu, tá? Então, agora aqui eu vou botar o óleo, que eu ganhei ontem e hoje, por isso que eu fiz receita esses dois dias, eu não fiz receitas porque eu não tinha óleo. Então, aqui são dois litros de óleo. Ó, vê que tá clarinho. Só que são dois senhores que trabalham aqui na obra aqui perto, e eles ficaram sabendo, ah, eu tenho muito óleo lá em casa, eu vou trazer para a senhora. Eu falei, ah, que pensam então. Pode trazer, as pessoas que trazem, eu sempre faço a doação, né? Do, como é que eu posso dizer? Da barra, do que eles quiserem, cloro que eu faço, né? Então, aqui, gente, ó. Eu não sei se dissolveu tudo. Porque essa colher aqui é meio apertadinha, apertadinha, quer dizer que ela é larga, né? Vamos ver com essa quebradinha aqui se melhora. Ah, melhorou bastante, né? Então, nós vamos colocar com ela aqui, mexendo. Ó. Viu? Ficou nada. E a gente vai dar uma mexidinha para envolver. Sabão super simples, econômico, para quem quer vender. E não é um sabão de péssima qualidade, tá? No caso, essa marca de sabão aqui, eu paguei ontem, ali com um quilo, quatro, chegou nem ser quatro, três, nove, nove. Estava na promoção, no mercado aqui onde eu moro. Essa marca não é ruim, gente. Tá? Não estou recebendo nada desta marca, porém, a gente tem que informar, né? E, de repente, vai que você encontre no seu supermercado aí também e fica com medo de usar. Não fica com medo de usar, não, porque ele é muito perfumado. Além disso, é muito perfumado. Tá certo? Viu que aproveitar lá de pouquinho. E eu estou batendo com o mixer porque a minha batedeira, ela deu uma pifadinha, mas eu coloquei ela no conceito, tá? Nós vamos voltar com ela. E aqui agora nós vamos acrescentar a soda. 280 gramas de soda, dissolvida em 200 ml de água. Não é água quente, tá, gente? É dissolver em água em temperatura ambiente. Eu só amornei a água do sabão em pó para poder facilitar a dissolução dele. Certo? Então, esses sabões que eu estou fazendo, esse sabão de vinagre, esse sabão, todos os sabões que eu estou fazendo, não, sabão de vinagre com sal, é para venda. E você pode também fazer sabão em pó. Fica mais fácil para a gente fazer sabão em pó, branqueio. Eu já fiz o teste porque aqui na loja eu coloco, né? E a minha pretensão, gente, é sair com a minha, com a minha... Sempre sonhei com isso, né? Antes eu fazia assim com a outra marca de perfumes, eu saía vendendo pela rua. Eu quero fazer isso, eu gosto. Meu avô me acostumou assim, meu avô também vendia assim de porta em porta. Eu... tem pessoas que têm vergonha, eu não tenho vergonha não, gente. Eu gosto, acho legal. Acho legal e a gente mostra. O bairro aqui onde eu moro é pequeno, as pessoas me conhecem. E é uma forma, né, da gente aumentar, né? Nossa graninha vem agora o Natal aí, a gente quer fazer uma festinha, a gente quer se juntar, quer ficar à vontade, quer pagar as dívidas, quer acumular o ano todo, né? Então, vamos agora dar uma batidinha com o mixer. Sabe que eu dou uma viradinha de lado, pra ir mais rápido. Essa qualificação já está fazendo. E aí 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 Olha como é que eu vou me errar, né, gente? Pra mim já está bom. Vocês sabem que eu não gosto que fique muito grossinho, tá? Tá bom? Já está dissolvido. Então agora é só a gente colocar na nossa forminha. Ó, pra mim já até passou do ponto. Mas eu sempre deixo bater um pouquinho mais. Porque sempre tem um bocudo aí que fala que eu não estou batendo o sabãozinho direitinho. Então pra ele não falar A gente faz assim. Porque o nosso sabão sai com a plástica muito mais bonita. Vamos lá. E esse sabão, gente, seca rápido. O de vinagre também seca rápido. Mas o de vinagre com sal e açúcar, ele demorou um pouquinho mais. Tanto que o de vinagre com açúcar e sal deveria ter sido lançado antes do bicarbonato. Mas, como eu estava sem vídeo pra colocar, eu lancei antes. Tá? Pela falta de óleo. Mas hoje eu já consegui mais óleo. Liguei pra minha amiga. Que vende salgado. Bom, depois eu faço a arrumação. Tá, gente? Então esse sabão aqui é sabão pra vender. Então é sabão de... Copo. Na tonalidade azul, sabão novo. Um lançamento. Então ele vai ficar bem rígido e vai dar pra lavar muito bem. Porque aqui eles dizem que é 5 em 1. Vamos ver porque que é 5 em 1? Olha. Limpeza multiuso profunda. Bom custo e benefício. Porque ele custa barato. Cuida da roupa. Ou seja, macia. Não deixa... Tá rasgando a roupa, né? Dermatologicamente testado. E a fragrância dura o dia todo. Então... Tá muito bom, tá? Muito bom. Nós vamos tentar aqui ajeitar aqui só. Um pouquinho, ó. Sabe que eu não gosto de... Que fique assim, né? Mas aqui eu posso fazer depois quando... Porque, ó. Se bobear aqui, mais uns 20 minutinhos ele já estará no ponto. Pra gente tirar. Tá? Então um beijão pra vocês. Tá? Beijo pras minhas amigas. Pra... Francisca do Maranhão. Pra Denise. Ivonete. Silmara. Ih, gente. Tanta gente. Eu vou escrever direitinho. Pra mandar beijo pra todos vocês. Sim. O senhor Juarez pediu pra eu mandar um beijo pra ele. Um abraço pra ele. Ele ficou até triste. Poxa, Andréia. Esquece o beijo. Esquece o abraço. Porque eu... É... Havia esquecido o nome dele. Tá? Então o senhor me perdoe. Porque muitas coisas têm acontecido. Mas eu não esqueci do senhor. Tá bom? Um abraço bem grande pro senhor. Que Deus o abençoe. Vamos até a resposta desse sabão aqui. Beijos. Bom dia, gente. Temos aqui. O resultado já do nosso sabão. Resultado assim, entre aspas, né? Porque a gente sabe que tem que retirar ele pra poder respirar. Então quando ele seca, você tem que tirar logo ele daqui. Pra que ele possa estar respirando e secando internamente. Esse é o sabão simples. Eu coloco simples pra vender com sabão em pó. Foi feito com sabão de coco. Foi feito com sabão de coco que eu mostrei a vocês. Que uma marca fez agora. É... Na coloração azul. Né? Pra quem gosta do branco. Porém, porém, não tem cheiro de coco. Tem um perfume maravilhoso. Tá cheirando aqui muito bem. Tá? Então esse é um dos sabões pra vender. Tá, gente? Então vamos ver agora como é que já ficou aqui. Porque aqui por cima, ó. Tá durinho, ó. Vem que eu sempre colocava o meu dedinho aqui. Pra ver se tava bom. Passou a noite toda. Vamos ver aqui. Ó. Tem que soltar facilmente. Vocês nem olham pra minha unha, não. Porque eu tô gravando o vídeo direto. Então a gente tem que ver aqui, ó. Tem que soltar. Só dar um empurrãozinho. Esse cantinho aqui, ó. Prendeu. Tá vendo? Prendeu esse cantinho aqui. Deixei passar do ponto. Então eu cortei em pedaços assim. Pra que eu pudesse tá fazendo já a barra direto. Pra vender. Porque eu ainda não tenho a máquina de corte. Então eu agora eu tô cortando dessa maneira aqui, ó. Vocês estão vendo a parte interna. A gente tem que deixar secar. Então a gente arruma em um lugarzinho. Tá? Vê que ele já saiu todo cortado. E com um perfume maravilhoso. Tá? E a gente arruma ele direitinho. Esses são sabões pra vender. Que me pediram pra estar fazendo. Os mesmos sabões que eu faço aqui. E essa parte aqui pra mim não está perdida. Que vocês sabem que eu corto, né? Eu faço direitinho. Se tiver que fazer desse tamanho aqui, eu boto a outro preço. E o que sobra, eu faço sabão líquido. Sabão detergente. Tá? Tô sempre explicando a vocês. Pra que vocês possam saber. Então aqui, ó. Já saiu uma barrinha bonitinha. Pronta pra você vender. Você que trabalha com venda. Tá? Os nossos sabões agora eu vou fazer. Eu vou dedicar a quem quer vender. E sempre vai ser assim, ó. Se não tomar cuidado. Né? Ó. Aqui pra gente ver. Que a parte interna ainda tem que ficar seca. Então eu deixo pelo menos uns 3 a 5 dias. Pra que ele possa secar. Mas eu não deixo ele secar dentro da forma. Porque acontece isso. A gente acaba perdendo um pedacinho. Você tem que tirar ele logo mesmo. Pra que ele possa ficar legal. Tá, gente? Então um beijo bem grande pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Assistam os vídeos. Qualquer pergunta me façam. Eu hoje estou o dia inteiro só respondendo aquelas perguntas. Que eu não pude responder no período que eu estava trabalhando. Servindo, acompanhando meu pai. Tá? Então... E virão novidades, gente. Vou precisar muito da opinião de vocês. Virão novidades no canal. E eu gostaria muito da opinião de vocês. Tá? Esse barulhinho que vocês estão ouvindo aí. É... São os vizinhos que botam... Porque a gente mora no mato, né? Então tem que cortar pra não sair cobra. Tá, gente? Não repara não. Então um beijo bem grande. Bem grande. Bem grande. E eu quero dizer que eu amo vocês. Eu tenho uma palavra do Senhor pra vocês. E eu queria falar essa palavra. Queria não. Eu quero, sabe? Porque aquilo que eu ouço e que é bom pra mim, eu gosto de passar pra vocês. Sei que nem todos são cristãos. Mas todos, eu creio eu, que acreditam em Deus. Entendeu? Acreditam em Deus. Eu vou ficar até aqui de frente pra que vocês possam ver que eu estou com a palavra na mão. Tá? E assim, eu nem vou falar tudo, porque ó, é muita coisa que eu marquei, foi muita coisa que eu marquei, né? Mas aqui fala sobre a exortação à santidade. Você, ah, André, quer que eu seja santa? Quer que eu não faça nada? Não. Não é isso, entendeu? É... Assim, como é que eu posso explicar pra vocês? Eu vou ler uma parte aqui. Eu estou lendo 1 Pedro 22. Purificando a vossa alma, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo, amai-vos ardentemente uns aos outros com coração puro, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva e toda a glória do homem como a flor da erva, da erva. Secou a erva, caiu a sua flor. Então, a única coisa que eu estou querendo falar pra vocês é que vocês amem, entendeu? Amai-vos uns aos outros. Eu sei que é um pouquinho difícil, né? Como eu falei pra vocês agora, que o vizinho aqui está cortando o mato, é uma abençoada de uma vizinha que cismou com o meu terreno, quer pegar meu terreno e está lá. Mas deixa ela, porque a mão do Senhor vai tocar sobre ela. Então, amai-vos uns aos outros. Seja obediente. Dê preferência à verdade. O amor fraternal, o amor verdadeiro, o amor puro. Sinta aquele amor puro. Não tenha falsidade, não seja fingido, entendeu? Se entregue ardentemente. Ah, mas sempre me dou mal. Ah, gente, a vida não é feita só de coisas boas, não. Jesus disse que nós iríamos vir ao mundo e nós teríamos aflições. Aflições, mas aquele que perseverar, aquele vai vencer, entendeu? Então, só o que eu quero passar pra vocês é isso. Amem uns aos outros. Eu estou falando isso porque eu estou passando por essa experiência, né? Como eu falei pra vocês. Eu estou ouvindo aí, ela está lá me provocando, entrando no meu terreno. Está mandando fazer tudo. O que eu tenho que fazer? Vou ficar parada? Vou agredir ela? Não, agredir não vou. Eu vou procurar uma delegacia, vou procurar um fórum. Então, parte, a gente tem lei pra isso aqui, né? Não fala que daí a César que é de César. E aí, a César é de César. E aí, vamos ver lá.